Fala galera, tudo bem? Galera, saiu o primeiro episódio da série do Loki É galera, e a série vem com tudo, tá bom? Você deve estar perguntando, mas saiu o primeiro episódio e você já disse que vem com tudo Cara, não tem como a gente não ficar hypado vendo essa série Só o primeiro episódio já mostrou muita coisa, já nos deu ali explicação do que aconteceu em Ultimato Então, quer saber como? Bora comigo pro vídeo que você vai já já estar por dentro de tudo que aconteceu nesse primeiro episódio Mas antes, galera, queria falar pra vocês que tem um aplicativo que tá pagando dinheiro de verdade É o Kawai Galera, você tem que entrar lá, baixe o aplicativo Eu vou estar deixando meu código aqui, tá bom? Aqui na descrição e aqui também no vídeo Pra você entrar usando meu código e você já vai começar ganhando dinheiro A partir do momento que você baixar o aplicativo, inserir meu código Você já gera também um código pra você que você pode estar convidando amigos e ganhando muito dinheiro Tem Kawai Golds, tem muita coisa bacana lá pra você Você vai gostar, então vai lá Tem essa renda extra, tá bom? Com o aplicativo que paga de verdade Kawai Use meu código que você já vai começar ganhando dinheiro Então, dito isso, simbora pro vídeo Galera, como vocês viram, saiu o primeiro episódio da série do Loki E eu vou estar trazendo pra vocês aqui alguns detalhes Algumas teorias minhas que eu tive em cima do que eu assisti, tá bom? Então, ó, primeiramente, o episódio já começa naquela épica cena em 2012 Após a batalha, né, lá do que o Chitaurus veio, do Thanos Enfim, aquela cena que eles prendem o Loki e vão levar ele pra Asgard Logo em seguida, já mostra eles entrando no elevador Dá um destaque maior ali, né, no rosto do Loki Porque, enfim, a série tem que dar o destaque pra ele Aí mostra o que aconteceu Logo em seguida já vem aquela cena de Ultimato Quando o Homem de Ferro vai mais o Homem de Formiga, né, pra poder recuperar o Tesseract E o Homem de Formiga dá aquele chute na maleta E o Homem de Ferro pega E logo em seguida o Hulk vem e dá um soco na porta da escada ali, né, onde ele vem descendo E joga o Homem de Ferro pra longe e a maleta pro outro lado Que cai, né, o Tesseract logo nos pés de quem? Do Loki O Loki pega ali e, pã, se teletransporta Só, galera, que o interessante é que Pra nós que assistimos o filme, pronto, acabou ali e deu sequência Mas, já na série, já mostra pra onde o Loki foi Ele não foi pra outra dimensão, ele não foi pra outra realidade Ele continuou no planeta Terra, naquela mesma linha do tempo Já mostra ele caindo, né, lá no deserto Dando referência também no primeiro filme do Homem de Ferro Que quando ele voa, né, já cai lá no deserto também Foi uma referência bacana, eu gostei muito E logo em seguida já mostra aquelas pessoas vendo E ele corre, sobe em cima da pedra Quando ele é surpreendido pelo pessoal da TVA TVA, pra quem não sabe, é a Autoridade Variante Temporal Aí ele já vê aquele pessoal aparecendo Já esquece aquele pessoal que ele tava falando E já vai lá, né, já pra aquele outro pessoal lá E diz que tá cansado, né, de receber ordens De pessoas de uniformes, de heróis e tudo mais Enfim, ele bem que se referia ao Thanos Ao Capitão América, Homem de Ferro e os Vingadores Porque ele tinha acabado de levar uma surra, né Gente, quando ele tenta enfrentar um agente lá da TVA Ele é surpreendido com aquele golpe, nossa Com aquele bastão que deixa tudo em slow motion Cara, imagina você receber um golpe em slow motion Sentindo a dor real, né Só que em câmera lenta Cara, isso ali foi épico Eu pirei ali Só ali eu já vi que a série já prometia E promete muita coisa Pra mim, no meu ponto de vista Já é uma das melhores séries da Marvel Aonde vai ligar vários pontos, viu galera Vai se ligar a série da Wanda, né Vai explicar muita coisa Que a gente pensava que ia ter na série da Wanda Vai explicar também muita coisa Para o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura Como vocês viram Quando o Loki chega lá na sede da TVA Logo o tesseracto que tá na mão da agente Ele se apaga É como se a Joia do Infinito ali não existisse Porque já é um outro espaço-tempo Enfim Quando eles vão caminhando ali pra dentro da agência Eu não pude deixar de notar aquele scroll Gente, vocês viram aquele scroll Com aquela blusa da Adidas Ali me lembrou do primeiro filme da Capitã Marvel Que tinha assim um scroll Com a blusa da Adidas Agora será que esse scroll cometeu alguma coisa Ou ele... Como ele conseguiu sair da realidade dele Pra ir parar logo ali Como ele conseguiu se tornar também Uma variante do tempo Bom galera, dando continuidade Logo depois dali Ele já passa por aquele... Todo aquele procedimento burocrático Que é muito engraçado, né Tem aquele robôzinho lá, né Que destrói ali a roupa dele ali Que ele fala que é um couraço gardiano Carinha lá anotando tudo que ele fala, né Ele tem que assinar Logo em seguida ele cai Já cai com o uniforme lá de prisioneiro E é onde ele tem que pegar uma senha Cara, mas pra que uma senha? Só tem duas pessoas Logo depois ele questiona Mas quando ele vê o que acontece com outro carinha Que tá falando demais Que apenas com o toque daquele bastão É exonerado, apagado da existência Cara, ele ficou gelado Vocês vão ver E galera, é assim O que eu pude ver É que essa série vai trazer muita coisa bacana Vai dar ligações E muitas pontas soltas que ficaram Quando ele vai assistir lá na televisão Com a senhora Minuto Lá que ela explica O que é a variante ali Como funciona É a mesma coisa Uma pessoa chegar atrasada no trabalho Ou não ter feito aquilo que era pra ela ter feito Que é o caso do Loki Ele não era pra ter pegado o terceirarte E fugir daquela realidade Ou daquele local Porém, como ele fez isso Ele já criou uma variante Na qual ele já saiu da linha do tempo Suprema E já criou uma variante E essa desencaneação Pode levar pra vários desastres Como foi dito lá Quando um variante sai Da sua linha do tempo E não é consertada Que esse é o trabalho do pessoal da TVA É consertar essas variantes Então, galera Quando não é consertada Pode causar uma guerra multiversal Daí Vem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura É onde pode ter ligação Que o Doutor Estranho Lá no filme dele Possa ainda aparecer o Loki O pessoal da TVA Enfim Várias coisas que vem acontecendo Nas séries Cara, pra mim Essa série tá sendo melhor Do que WandaVision E Falcão e o Soldado Invernal Pra mim, né No meu ponto de vista Tá sendo Não sei vocês aí Sei vocês que já assistiram E vocês que ainda vão assistir Porque tá top demais Mas enfim, galera Continuando O Loki Quando ele passa por ali Ele vai Quando ele entra pra dentro da sala Junto com o Sr. Morse Né Ele começa a mostrar pra ele ali Os fracassos dele Né O jeito que ele agia Que as ações dele É que engrandecia outras pessoas Né Fazer as pessoas ser as melhores versões Dela mesma Galera O filme mostra também Aquela cena do avião Que o Loki Pega aquele dinheiro Pula E é pego pela Mifrost Gente Ali a Marvel fez algo Inacreditável Ela pegou uma história real Né E colocou lá Se vocês não lembram Jimmy Cooper Ele foi um cara Que invadiu um avião Que falou que tinha uma bomba Pegou um dinheiro Pediu quatro paraquedas E evaporou Sumiu Ninguém nunca mais ouviu falar Essa é uma história real Né E que na Marvel Foi interpretado por Nada mais nada menos Do que o Loki Né Que pelo que eu entendi Foi uma aposta Que ele fez com o Thor Perdeu E teve que fazer isso Né A única diferença É que na história real O Jimmy Cooper Pula E some Desaparece do mapa Nunca mais foi encontrado E lá mostra O Loki Né Na série Pulando E sendo pego pela Mifrost Aquele monte de dinheiro ali Voando Então É Foi muito bom a Marvel Ter trago uma história real Para dentro da ficção E enfim É bacana E a gente E a gente Podemos ver Que o Jim Cooper Está sendo interpretado Por o Loki É como se ele tivesse sido o Loki Depois que ele rouba Aquele controle Que faz ele estar se teletransportando Para onde ele quiser Devido àquela coleira temporal Né É O que que acontece galera Detalhe importante galera Não sei se vocês notaram Quando o Loki Foge ali da sala Que ele está com o seu Morse Né Ele Que ele para naquele corredor Não sei se vocês repararam Mas lá no fundo No canto Quando abre aquele portal Quem sai galera Galera Eu não acreditei Quando eu vi Era A gente Carter Não tem como dizer Que não é É ela Mas enfim Eu não sei se vocês também viram Mas quando Para Foi rápido Mas quando eu parei ali A imagem Que eu olhei Cara Era a Carter Sim Não tinha como negar Agora Qual variação dela Né Para ela estar ali Qual o motivo Por que que ela está lá O que que ela fez Né Para poder ter Virado essa variação Né Muitas coisas aí Ficaram no ar A Marvel não faz nada Por acaso galera Quando ele volta para a sala Ele dá continuidade no vídeo Né Que o seu Morse Estava mostrando para ele E ele vê a mãe dele morrendo Ele vê as palavras do Thor Lá em Thor Ragnarok Falando para ele Né O quanto ele era importante Tudo mais Ele vê aquela cena lá Né Do Odin morrendo também Né Que foi lá Quando eles estavam se despedindo Né Ele mais o Thor E a ela chega Né Então assim galera Aquilo ali causou um baque Grande nele Ou seja Aquele Loki De 2012 Que foi para lá Não era o mesmo Loki Que nós conhecemos até Ultimato Porém Por ele Não assim Certamente ter vivenciado Todos aqueles momentos Que aquele Loki De Ultimato Viveu Mas ele sentiu a dor Porque aquele Loki Que nós conhecemos E acompanhamos Sentiu Então aquilo ali Vai mudar ele De alguma forma E o mais interessante Foi dizer Né Ali Devido a ele ter visto Todo aquele acontecimento O futuro dele Ele morrendo na mão do Thanos Né E vendo que não deu em nada Aqueles planos Que ele tinha de conquistar Serrei Enfim Ele cai na real Né galera Ele começa a pensar E eu fiquei com uma pulga Atrás da orelha Será que ele vai se tornar Um outro Loki diferente Será que aquilo ali Vai fazer ele agir E tomar decisões diferentes Isso aí é uma pergunta Que ficou no ar Mas galera Vocês viram Que tem um novo vilão Quando o pessoal Volta lá no tempo Para ver aquele garotinho Lá na França Para resolver Aquele caso Que o garotinho aponta Todo mundo pensa Que ele era a imagem Do Nefista Eu vi muitas teorias Aqui na internet Mas não Ali representa o próprio Loki É outra variante do Loki Provavelmente seja A versão feminina dele Né Que saiu ali Deu um jeito de fugir Ali da TVA Né E está causando Aqueles problemas Né Nas linhas temporais Ou seja Gerando várias linhas temporais Várias linhas alternativas E aí O Sr. Morbis Está tentando Convencer o Loki A ajudá-lo A capturar A própria versão dele E aí galera Será que o Loki Vai fazer Aquilo ali Sabendo qual é o fim dele Sabendo tudo o que aconteceu Com ele Ou ele vai cair Na tentação também E vai agir Como a versão dele Vai se voltar Contra a TVA Muitas teorias Ficaram no ar Então é isso galera Aqui é um resumo Um pouco aqui Do que eu vi Do que eu senti A série está Top galera Vocês não vão se arrepender De ver Viu galera Não vão Muita coisa bacana Muitos easter eggs Muitas teorias Da para ser criadas Né Em cima Desse primeiro episódio E eu vou estar acompanhando De pertinho Vou estar vindo aqui Para estar conversando com vocês Para a gente estar analisando Vendo Batendo aquele papo gostoso Tá bom Então é isso Você que está chegando agora Já se inscreve no canal Compartilha Você que já é inscrito Já deixa aquele like Para fortalecer Tá bom E a gente vai estar trazendo Muita coisa bacana aqui Eu estou ansioso Pelo próximo episódio E vou estar trazendo aqui Também para vocês Tá bom Vamos estar comentando aqui Falando E vendo aqui As possíveis teorias Então De jeito esse Muito obrigado Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau